Boa noite, boa noite! Você que está aí no canal do Estúdio Aulas, sou o professor Léo Matos. Estamos aqui no nosso último encontro do Intensivo Solidário de Informática para a Polícia Civil. A gente teve essa iniciativa aí, iniciativa solidária com vocês, e vocês também foram muito solidários com a gente aqui do Estúdio Aulas, compraram aí as aulas de R$ 5,00, fizeram parte também das promoções que a gente teve aí durante esse intensivo de 5 dias, 5 horas gratuitas para vocês. Quero agradecer de antemão todos vocês. Lembrando que também, quem esteve aí durante todas essas aulas teve um conteúdo de qualidade, hoje também nós vamos ter um conteúdo muito bacana que é mineração de dados, uma matéria difícil, porém a gente tem uma forma aqui de explicar que facilita pra caramba para vocês na hora da prova, mas com certeza a gente deve ter aí em torno de 1 a 2 questões de mineração de dados na hora da prova. Então a gente tem que focar nesse assunto também. Lembrando que nós temos hoje a nossa quinta aula, durante a aula a gente vai falar de algumas promoções, que eu já tinha prometido pra vocês no encontro de número 4. Hoje eu vou fazer o lançamento de um produto de informática para a Polícia Civil, que eu chamo ele de Essential Black Informática para a Polícia Civil, que é você fazer uma reta final inteligente mesmo, você se preparar firme nessa reta final, porque você não sabe se esse concurso vai ser suspenso. Está todo mundo falando que vai, que vai adiar, ninguém sabe, você não sabe ainda, então você não pode correr o risco, você não pode estudar pensando nisso, você tem que estudar que a prova realmente vai acontecer no dia 18, tem que trabalhar nessa hipótese. e o Distrito Federal já está com a curva baixa, vamos dizer assim, a curva de Covid já está baixando no país inteiro, então vamos dizer que eles mantenham essa prova. E aí? Aí você que estava pensando que ia adiar, e aí, como é que ficou? Não trabalhe nessa hipótese de adiamento, você tem que estudar como se a prova fosse dia 18, aí se adiar, você triplica a meta, você investe mais ainda em tempo para estudar, porque aí a vaga é sua. Tudo bem? Então vamos parar de ficar falando de adiamento, falar de suspensão, estuda, rapaz, estuda. Vai para a prova preparado, não fica procrastinando não, não fica achando que essa prova vai ser adiada não, vai para a prova e faz a prova, beleza? E estuda como se a prova realmente fosse dia 18. Eu acho, eu, eu, eu acho, já falava isso inicialmente, que não vai ser adiada, mas se for adiada, a gente agradece, não só eu, mas você também, né? Porque a gente vai ter mais tempo para se preparar, a gente vai ter mais tempo para também fazer alguns eventos que ajudem vocês, tá bom? Então vamos ver quem está presente, boa noite aí, fala aí, beleza? Vamos lá, vamos ver quem está presente, fala o estado de vocês, beleza? Olha lá, todo mundo passando aí, beleza? O Elisandro falou que está totalmente perdido, Elisandro, se você está perdido, tem que estudar, filho, pega um curso de informática aí meu, aqui no site do Estúdio Aulas, estuda, pô, está perdido, tem que estudar, vamos lá, estou brincando, viu? mas estuda, pô, está perdido, tem que estudar, caramba, vamos lá, Elisandro é de Taguatinga, boa, Elisandro, Douglas, boa noite, Agnaldo, Juiz de Fora, Minas Gerais, a galera de Samambaia, Sul, Everton, Ailton da Ceilândia, Amel aí do Paranoá, Renata de Formosa, Goiás, Nicole, Guaracite, boa, Dislene Paranoá, o Gleidson aí, não sei o que ele falou aí, Fabiana Lima Taguatinga, João Paulo Vicente Pires, pessoal aí também de Santarém Pará, abraço aí para vocês, é isso aí Elisandro, estuda, Ângelo Terra do Mel, mas tem que escolher o material certo Elisandro, Vitor Paranoá, pessoal de Pernambuco, Gama, Riacho Fundo, enfim, Ceilândia, todo mundo aí participando, beleza? Então vamos lá, porque a gente já está meio atrasado, aqui, vamos lá, bota na tela, nós vamos falar hoje sobre dois temas, mas na verdade eu vou nessa primeira parte da aula, falar sobre mineração de dados, na outra parte da aula a gente pode entrar em mineração de novo, falar de Excel, porque os dois assuntos que eu separei para a aula 5 é, mineração de dados, que eu creio que vai ter aí duas questões na prova, e a parte de Excel que também pode cair na prova, o CESP não está cobrando tanto Excel, tanto que na prova da Polícia Federal ele não cobrou, mas pode aparecer na nossa prova, então a gente tem que estudar do mesmo jeito. Então nós vamos falar de planilhas eletrônicas Excel, e vamos falar de mineração de dados, que é uma parte que eu acho até mais relevante que Excel, porque nem todo mundo sabe trabalhar com mineração de dados, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte, quando a gente fala de mineração de dados, a gente tem que ter alguns pré-requisitos para entender essa parte de mineração de dados. Então, por exemplo, a mineração de dados, o que é a mineração de dados? Mas antes de falar o que é a mineração de dados, a gente tem que saber alguns conceitos iniciais, quer ver? Coloca aí na tela. Você conhece, por exemplo, o supermercado, a grande rede internacional de supermercados, O Walmart tem muitos, muitos supermercados espalhados no mundo inteiro. E aí o Walmart precisa registrar as compras, os seus clientes, os seus produtos. O Walmart tem uma grande base de dados. A base de dados do Walmart, que envolve todos os dados que o Walmart precisa armazenar, tem um milhão de transações de clientes a cada hora. Então, olha o tanto de transações de cliente a cada hora tem no sistema do Walmart. Então, ele tem que... Essa base de dados do Walmart armazena um trilhão de transações a cada hora, para você ter noção do tamanho do banco de dados do Walmart, do tamanho dessa base de dados. Então, essa base de dados do Walmart, por ela ter um grande tamanho, a gente chama ela de Big Data. Big Data é, na verdade, a base de dados de uma organização que ultrapassa, né, ultrapassa esses limites que nós temos, por exemplo, em um banco de dados tradicional de uma organização. Então, o Big Data, para ser classificado como Big Data, nós temos algumas características simples de ser analisado na hora da prova. O Big Data, ele tem volume. Então, esse Big Data do Walmart, essa grande quantidade de dados que precisa de uma estrutura diferente da estrutura de computadores tradicionais que a gente usa, tem volume, grande volume. Ou seja, olha o tanto de transações a cada hora. O Big Data também tem outra característica, que é a variedade de dados. O Big Data, ele não armazena só dados estruturados. Ele armazena dados não estruturados também. Aí você deve estar pensando, professor, o que é um dado estruturado e um dado não estruturado? O dado estruturado é aquele que naturalmente é fácil de ser armazenado. Os dados estruturados são aqueles que são naturalmente organizados em tabelas, como, por exemplo, o nome do cliente, o CPF do cliente, texto. Texto em si, quando é armazenado, eu chamo de dados estruturados, porque são fáceis de ser organizados, fáceis de ser armazenados. E os dados não estruturados são aqueles que não são naturalmente fáceis de ser organizados, fáceis de ser armazenados, como uma imagem, um vídeo, um, vamos dizer assim, um PDF, um arquivo PDF, um arquivo de planilha. Então os bancos de dados que armazenam vídeo, como o YouTube precisa armazenar esse vídeo que a gente está assistindo, imagens, músicas, como os sistemas que a gente conhece aí de música, como, como é o nome? O Deezer, né? O Deezer, o Spotify, precisa armazenar música. Essas músicas, vídeos, são dados não estruturados. Então o Walmart precisa armazenar imagens dos produtos, vídeos sobre os produtos. Enfim, o Walmart, ele traz também essa característica, o Big Data do Walmart também traz essa característica de variedade de dados. Então coloca lá, quando fala de variedades, estamos falando de dados estruturados e não estruturados. Tudo bem? E aí nós temos aí, por exemplo, a velocidade. A velocidade com que são criados esses dados também é uma característica do Big Data. Ó, um milhão de transações a cada hora. Imagine, por exemplo, também, o Big Data do Instagram. O Big Data do Instagram, a cada segundo, tá recebendo imagem das fotos sendo postadas, dos textos sendo comentados. Imagine o Big Data do YouTube toda hora subindo vídeo, fazendo transmissão ao mesmo tempo. Ou seja, a velocidade com que é criada a informação que vai ser armazenada no Big Data é também uma característica do Big Data. Nós temos a veracidade, um Big Data tem que trazer verdades, né? Não pode armazenar coisas falsas. A gente tá na era da falsificação de dados, dos fake news, mas o Big Data tem que ter essa característica de veracidade. Os dados que estão no Big Data tem que ser verdadeiros pra que eu possa aproveitar eles exatamente na mineração dos dados, que daqui a pouco a gente vai saber o que é. E por último, o último, a última característica do Big Data é o valor. Não basta eu ter uma estrutura gigante, olha pra cá, não basta eu ter uma estrutura de dados gigantes se aqueles dados não me trazem algum valor. Pra que eu estou armazenando esses dados no Big Data? Pra usar depois, pra fazer uma conferência depois, para fazer uma mineração de dados depois. Daqui a pouco você vai saber o que é mineração de dados. Então, é pré-requisito pra que você estude mineração de dados saber o que é um Big Data. Então, Big Data simplesmente é uma grande quantidade de dados que uma empresa armazena, uma grande quantidade de dados que tem que ter uma infraestrutura diferente da infraestrutura tradicional que uma empresa tem, uma empresa pequena ou na sua casa pra armazenamento de dados. Essa infraestrutura robusta, Big Data, ela tem que ter essas cinco características que é o volume, a variedade, a velocidade, o valor, né? E a veracidade dos valores, né? A velocidade e a veracidade. Então, sempre que falar de Big Data, é essa grande, essa massiva quantidade de dados que o Walmart tem, que o Facebook tem, que o YouTube tem, essa grande base de dados. Bota lá. Então, pra vocês lembrarem dessas características, né? Quando vocês quiserem lembrar dessas características, você lembra desse cara aí, ó. Quem é esse cara aí? Vamos ver no chat aí quem conhece esse cara aí que tá lá no slide. Vamos lá, quem conhece? Vamos lá. Então, o Big Data tem cinco características que a gente chama de cinco vezes. Olha lá, variedade, valor, veracidade, volume e velocidade. Quem é esse cara aí que tá na foto aí? O José Raimundo falou o Vavá. Quem mais conhece o Vavá aí, ó? Aí, ó, se você não conhece o Vavá, o Vavá vai falar, ó, My name is Vavá. Olha aí. Esse é o Vavá antigo, antigaço, Vavá. Só quem é antigo vai conhecer o Vavá aí. Quem é novinho não vai conhecer, não. O Vavá, ele era exatamente o vocalista do... Qual era o nome da banda mesmo desse cara? Catingueleira? Catingueleira não, era... Cara metade, isso. A Andrea falou, cara metade. Catingueleira é foda. Então, só quem vai lembrar disso aí é a galera mais antiga. Esse é o Vavá. Aí você fala, My name is Vavá. Beleza. O nome do Vavá é Vavá, já que vai cair em inglês na prova. Beleza. Veja, o que tem a ver o Vavá? Você vai lembrar na prova dos cinco vezes assim, ó. Vavá, Vê. Olha lá, Vavá, Vê, velocidade. Vavá, Vê, velocidade e volume. Ou então, Vavá, Vê, volume e velocidade. Tá bom? O Vavá, Vê, volume e velocidade. Ou, o Vavá, Vê, velocidade e volume. Beleza? Aí você vai lembrar, variedade, valor, veracidade, velocidade e volume. O Vavá, Vê, velocidade e volume. O Vavá, Vê, volume e velocidade. Tudo bem? Beleza. Então, quando vocês forem lembrar dos cinco vezes do Big Data, lembra do Vavá. E aí você lembra que o Vavá vai fazer com que você tenha em mente, que você faça um gatilho na tua mente e traga essa informação. Veja, estudar informática já não é simples, né? A gente tem uma matéria gigantesca com muitos termos técnicos. Quando você vai para a parte de Word, para a parte de Excel, você tem que saber o acesso das ferramentas. Então, nada melhor, gente, de que vocês sempre criem gatilhos para buscar essa informação na sua mente. Às vezes você estudou, ah, cinco vezes, variedade, valor, veracidade, volume e velocidade. Tá na sua mente aí. Mas é difícil buscar. Então você usa o gatilho do Vavá, ver volume e velocidade, que aí você resgata essa informação da sua mente. Então a gente sempre faz isso. Por exemplo, no meu curso, eu faço muito isso. Quem já tem meu curso aí sabe. Eu sempre faço uma forma de vocês lembrarem e buscar essa informação que está na mente de vocês. Então, voltando lá, a gente já sabe agora os cinco Vs que são características de um Big Data, de uma organização. tá bom? Como armazenar essa grande base de dados? Então a gente tem uma base de dados, um Big Data, ele tem que ser armazenado em algum lugar. Vai ser armazenado em um servidor? E aí, o que vocês acham aí? Essa base de dados tem que ser centralizada para ser acessada por todos os mercados do Walmart. Todos os mercados do mundo têm que acessar esse Big Data do Walmart. e aí, ele é armazenado em um servidor desse jeito aí? Um servidor para centralizar e todo mundo ter acesso via internet? O que vocês acham? É armazenado num servidor desse aí? Não! O Big Data não é armazenado em um servidor desse aí. Ele é armazenado em um cluster. Aí você vai falar, pessoal, o que é um cluster? Um cluster é um conjunto de servidores interligados. Eu interligo vários servidores para que eu não use só o poder de processamento e o poder de armazenamento de um computador só. Eu junto o poder de todos os computadores que estão interligados em cluster para processar esse grande volume de dados, essa grande variedade de dados em uma velocidade que realmente é muito grande. Esses dados vão chegando a uma velocidade muito grande. Então você vai lembrar que você vai armazenar esses dados do Big Data não em um servidor. O servidor não aguenta, a infraestrutura não pode ser a mesma de um banco de dados comum, de um banco de dados transacional de uma empresa. O Big Data é uma grande quantidade de dados, gigantescas, que tem que ter um aparato tecnológico diferente. Então a gente usa uma infraestrutura em cluster. A gente liga todos os computadores e acaba usando a capacidade deles somadas. Tudo bem? E isso é o que você tem que lembrar na hora da prova. O que é um cluster? É um conjunto de servidores interligados usando a capacidade de processamento e armazenamento de todos. Ao mesmo tempo, é como se eu somasse a capacidade de processamento e armazenamento de todos para que seja usado no Big Data. Tudo bem? Juntando forças do servidor para ser armazenado no Big Data. Quando a gente fala de cluster, nós estamos falando de escalabilidade. Só que chega na prova você tem que lembrar o que é escalabilidade. Escalabilidade, olha para cá, escalabilidade é a característica de um servidor de você poder aumentar o recurso a qualquer momento quando precisar. Então, por exemplo, eu tenho um servidor aqui no Estúdio Aulas e aí vamos dizer que um monte de gente está acessando nesse servidor ao mesmo tempo e ele está lento. Eu tenho que ter a capacidade de aumentar a memória do meu servidor ou aumentar o processador do meu servidor, trocar ou aumentar a memória. Eu tenho que ter o poder de escalar, escalabilidade. Muitas pessoas conectadas ao servidor, ele vai ficar um pouco lento. Eu aumento a capacidade de processamento dele, eu aumento a capacidade de armazenamento dele, eu estou fazendo escalabilidade. só que a escalabilidade de um servidor é diferente da escalabilidade de um cluster. Aí você fala, como assim? Não é a mesma coisa? Não é. Bota aí na tela. Nós temos a escalabilidade horizontal e nós temos a escalabilidade vertical. Perceba bem, eu tenho dois tipos de escalabilidade, horizontal e vertical. Qual é a que se encaixa naquelas características de um servidor único e de um servidor, um conjunto de servidores chamado de cluster? O servidor único, ele tem uma escalabilidade vertical. O servidor único, ele tem uma capacidade de escalabilidade vertical. Aí você fala, por que vertical, professor? Porque eu tenho aqui, eu tenho aqui o gabinete com todos os componentes desse servidor e aí, se eu quiser melhorar o desempenho dele, se eu quiser escalar o desempenho dele, melhorar, aumentar, eu coloco mais um pente de memória nele, eu coloco mais forma de processamento nele, pode ser um pente a mais de memória, ou troco a placa-mãe e coloco a placa-mãe que aceite um processador melhor, e aí, ele se torna um computador mais robusto. Ele se torna um computador mais robusto. Amanhã, porra, tem muita gente conectada a esse servidor. Eu aumento a capacidade dele, ele se torna um computador mais robusto. Ele se torna um computador mais robusto. Por isso que a gente diz que a capacidade aqui, a capacidade na escalabilidade é aumentada na vertical. Você está melhorando os componentes desse computador para ele ficar mais robusto, melhor. Já a escalabilidade de um cluster, olha aqui, eu tenho um cluster que é um conjunto de servidores, eu tenho um cluster que é um conjunto de servidores interligados para usar o poder de processamento em conjunto e o poder de armazenamento também em conjunto. então tem um cluster aqui com três servidores. Quero melhorar, quero melhorar, quero melhorar a qualidade desse serviço, eu quero aumentar a capacidade de processamento e armazenamento. Eu não vou aumentar processador, não vou aumentar memória, eu vou colocar mais um cluster, ou mais um cluster, mais um servidor dentro do cluster. Eu adicionei esse servidor aqui. Está vendo que eu estou adicionando na horizontal, olha aí, adicionei mais um, aumentei o poder de processamento aqui e armazenamento. Aumentei mais um, então eu estou aumentando na horizontal. Então o que eu quero que vocês lembrem é isso, olha para cá, falou de escalabilidade vertical, é eu pegar um servidor e colocar mais processador nele, colocar mais memória nele, colocar um HD mais robusto, eu estou escalando os recursos nele para cima, horizontal. Agora, quando eu falo de escalabilidade horizontal, não, desculpa, vertical, quando eu falo de escalabilidade horizontal, é eu aumentar a quantidade de computadores dentro daquele meu cluster. Então eu tenho um conjunto de três, aí o pessoal, pô, está lenta essa rede, vamos botar mais um servidor no cluster? Coloca mais um, tudo bem? Isso é escalabilidade horizontal, usada no cluster. e a capacidade de escalabilidade vertical usada no servidor único. Volta lá. Então a gente agora já sabe o que é escalabilidade, se cair na prova vai ficar muito bom. Gente, aproveita, a aula está bacana, eu creio que a aula está no nível que vocês querem, um nível um pouco mais alto do que o que a gente vê por aí, as pessoas estudando informática. Informática vai vir pesado na prova da Polícia Civil, não acho que vai vir como informática para técnico judiciário, ou para o TRT, não, a informática que vai vir para a Polícia Civil é no mesmo nível da prova de informática para agente de polícia da Polícia Federal. Você tem que pegar a prova de agente da polícia e olhar lá e falar, opa, vai cair nesse nível e é exatamente nesse nível que vai cair. Então a gente tem que falar dessas coisas, a gente tem que adentrar no conteúdo, falar coisas técnicas para que na hora da prova a gente não seja surpreendido, tá bom? Então aproveita que se você estiver gostando da aula, aí abaixo tem a opção para dar um like, tem um botãozinho aí, não custa nada você dar um like se você estiver gostando. Se você não estiver gostando, aperta também no botãozinho para baixo, não tem problema nenhum. Eu não sou mais aquele tipo de pessoa que fica, ai meu Deus do céu, alguém, eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu estou aqui para agradar quem gosta realmente da aula e quem realmente está estudando de uma forma completa, de uma forma, vamos dizer assim, estudando com foco para a prova da Polícia Civil. E se você quiser também, tem um botãozinho aí para compartilhar, chamar a galera, vocês participam de grupo de WhatsApp e chama a galera, é um conteúdo gratuito, talvez essa aula nem fique aí disponível, a aula de número 5 eu nem queria deixar disponível, mas talvez fique, depende aí se você compartilhar, chama a galera no grupo, mostra o vídeo e vale muito a pena. Bota aí na tela, vamos lá. Então, estamos aí, vamos aqui para a próxima que é a questão que a gente vai resolver a respeito do que a gente já aprendeu, tá bom? Então, veja lá, Big Data que é a grande quantidade de dados, refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas, tudo bem? Projetadas para processar volumes grandes, olha o V aqui, dos volumes, e grande variedade, olha o outro V aí, de dados, permitindo a alta velocidade, outro V, de captura, descoberta e análise, ou seja, em cima desse Big Data, eu vou poder depois fazer a mineração de dados, que é uma análise dos dados para descoberta de padrões, então a questão está correta. Ele citou aí o volume, citou a velocidade, citou a variedade, não citou os outros, não tem problema, mas citou três aí, três vezes ele citou, poderia citar outros, mas ele citou três, então a questão está correta. tá bom? Vamos lá. A Andrea perguntou se tem algumas vantagens e desvantagem entre a escalabilidade horizontal e vertical, né? Ou seja, não vai ter assim, vantagem e desvantagem, mas usar clusters, usar clusters, que é um conjunto de servidores, que é usado no Big Data, tem as suas vantagens, de ser usado no Big Data, por exemplo, num servidor único. Uma das vantagens é, se você tem um cluster com um conjunto de servidores, se um servidor desligar, os outros mantêm o sistema funcionando, que é o que a gente chama de, vamos dizer assim, quando a gente estudou lá, disponibilidade da informação, né? Quando a gente estudou na primeira aula, disponibilidade, garantir que a informação esteja disponível, sempre que necessário buscá-la, o cluster faz isso muito bem, garante a disponibilidade do sistema, mesmo que um servidor do cluster, ele é um conjunto de servidores, mesmo que um pare, mantenha a disponibilidade do sistema, é uma das vantagens. Usar um poder de processamento e armazenamento muito maior do que um só, ele junta todos também. Então existem várias vantagens aí, depois vocês podem dar uma pesquisada, tá bom? Bota lá na tela. Veja, o que é mineração de dados? Beleza? O que é mineração de dados? Nós vamos chegar agora nisso aí. Gente, pra eu fazer a mineração de dados, eu tenho que ter os dados. E hoje, hoje, esses dados das organizações mais, vamos dizer, das organizações maiores, naturalmente esses dados estão em Big Data. Por isso que eu falei primeiro de Big Data. Quando eu falo de mineração de dados, eu vou minerar dados de onde? Do Big Data. De uma grande quantidade de dados, eu vou extrair só aquilo que eu tenho interesse. Minerar dados é descobrir um padrão. É descobrir um padrão. Aí você fala, que padrão? Vamos lá. Presta atenção. O Walmart. O Walmart tem um grande Big Data. Nesse Big Data do Walmart, tem todos os dados da organização. Seja fotos, seja imagens, seja texto, tem tudo. Por isso que é um Big Data. Variedade de dados gigantesca. Tanto os dados estruturados, quanto os dados não estruturados estão no Big Data. O Walmart fez o seguinte. Usou uma técnica de mineração desses dados para o setor de marketing. O Walmart pegou todos os dados de vendas durante algum tempo dentro do Walmart. Ele só pegou os dados de venda. Eles extraíram somente os dados de vendas. E dentro desses dados de vendas, eles descobriram um padrão. Eles fizeram uma mineração nesses dados de vendas, que são as vendas que acontecem no carrinho de compra. O pessoal vai lá com o carrinho de compra, passa no caixa e pronto. Eles fizeram uma mineração de dados nesses carrinhos de compra, pegaram todos os dados de compras e identificaram um padrão muito legal. Eles identificaram nesses dados, depois de fazer a mineração, que todas as vezes, ou a maioria das vezes, não vou dizer todas, mas a maioria das vezes, que um homem ia comprar fralda, comprava em conjunto com a fralda, cerveja. Então eles analisaram todos os dados de compras e identificaram esse padrão, de que todo homem de determinada faixa etária comprava fralda e cerveja ao mesmo tempo. Então isso é um padrão. Você pega uma grande quantidade de dados, identifica um padrão. Em cima desse padrão, você vê duas coisas. Ou você vê uma oportunidade dentro desse padrão, ou você vê uma ameaça dentro desse padrão. O que o Walmart viu quando ele falou, opa, todo mundo que compra, a maioria das pessoas que compram, que são homens, que compram cerveja, compra fralda. Esse padrão foi uma oportunidade de marketing. O que o Walmart fez? Colocou a fralda perto da cerveja, para aumentar o volume de vendas e ainda agradar o cliente. O cliente vai falar, caraca, como é que ele sabe que eu gosto de comprar cerveja quando eu venho comprar fralda? Então, até o cliente que já fazia ficou satisfeito, ficou mais perto para ele. Então é a mesma coisa que acontece, por exemplo, na americanos.com, que tu vai lá, fica lá na... Americanos.com não, desculpa. Estou tão voltado para a internet, né? As lojas americanas. Você chega lá para passar as compras, tem um monte de chocolate lá do lado, do lado do lugar que você vai pagar. Por quê? Porque eles identificaram um padrão nessa análise de dados das compras. Então, quando eu faço uma análise de grandes dados, de uma grande quantidade de dados, do Big Data do Walmart, extraio só aquilo que eu quero analisar, faço uma análise, descubro um padrão de dados, um padrão, informações que não existiam mais. Eu não tinha essa informação de que homens de determinada faixa etária compravam cerveja e fralda. Eu não tinha essa informação. Eu minerei esses dados e descobri essa nova informação a partir dessa mineração. E aí eu usei ela para marketing, eu usei ela para oportunidade. Porém, muitas vezes, a gente identifica padrões que são coisas ruins. Um ataque, né? Um ataque que está acontecendo dentro de uma empresa. Uma análise de dados de ocorrências policiais. Eu verifico que determinada região está tendo muito assalto em determinado horário. Por isso que mineração de dados cai na tua prova. Porque a mineração de dados hoje, ela é uma ferramenta usada para investigação criminal. Não só para investigação, mas também para você analisar os dados, ter dados e depois ir lá e proteger uma determinada cidade. Criar uma estratégia também para que não aconteça determinado crime. Porque não é só investigar o crime que aconteceu, mas também evitar o crime. Então, a mineração de dados é isso. Coloca aí na tela. A mineração de dados pode ser em cima de um Big Data, mas também pode ser em cima de um banco de dados normal. Pode ser também uma mineração em cima de um banco de dados normal. Beleza? Não precisa ser necessariamente no Big Data. Tem gente que minera dados em cima de dados normais. Claro que existe um processo que eu vou explicar para vocês. E essa mineração de dados, ela faz o quê? Ela identifica um padrão. Um padrão. Esse padrão é um dado novo. É um dado novo. Antes não tinha esse dado. Ele identificou esse dado novo. Ele identificou esse padrão. Tudo bem? Então, minerar dados é isso. Para que descobrir esse padrão? Pode ser uma ameaça, identificação de ameaças, mas também pode ser identificação de oportunidades. Oportunidades. Beleza? Então, vamos ver o que nós temos mais aqui. Vamos lá. A Polícia Civil usa a mineração de dados para investigação criminal. Como a gente já viu, tá bom? Mineração de dados é usada na Polícia Civil. A mineração é também conhecida como Data Mine. Quando aparecer na prova, Data Mine é a mineração de dados. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui que a Polícia Civil pode usar. Determinar os locais com maior criminalidade. Ela identifica padrão ali nas ocorrências criminais. Qual é a cidade que está tendo maior criminalidade. Ele vai conseguir identificar com a mineração dos dados. Definir perfis de vítimas e criminosos. Identificar a existência de quadrilhas e serial killers. E também detectar quais dias da semana que ocorrem mais delitos. Para que realmente ele consiga evitar esses delitos. Criar uma estratégia policial ali para evitar esses delitos. Tá bom? Então, tudo isso aí pode ser usado pela Polícia Civil na hora da mineração de dados. E já pensou se mineração de dados, né, vem ali dentro de um contexto de atualidade? Pelo menos essas informações aí já vão te ajudar. Tem alguma atualidade ali, alguma coisa que fala Data Mine, mineração de dados? Pelo menos o contexto você já sabe do que se trata. Já vai ajudar você contextualizar a redação. Então, bota lá, vamos lá. Então, a gente já sabe que a Polícia Civil pode usar a mineração de dados nesse sentido que eu falei aí. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Questão da Polícia Federal. Pode-se definir mineração de dados como um processo para identificar em dados que já existem. É, ó. Identificar em dados. Esses dados podem ser, por exemplo, Big Data. Padrões válidos. Novos, porque são novos dados, potencialmente úteis. E, ao final, tem que ser compreensível. Questão correta. Então, dessa questão aqui, é muito importante que vocês entendam isso aqui que ele falou, ó. Olha aqui. A mineração de dados é um processo para identificar em dados que já existem padrões válidos. E são dados novos. Dados novos. Esses padrões que são identificados são dados novos. Eu não sabia que homens de determinada idade compravam fralda e cerveja ao mesmo tempo. Eu não sabia. Eu identifiquei a partir de um padrão. E isso me foi útil? Claro, me foi útil. Para marketing. Para eu saber, para eu ter uma oportunidade. E, ao final, esses dados novos, esses padrões novos, foram compreensíveis? Para mim, claro que foram compreensíveis. Não adianta eu minerar dados e os dados não me dão nenhum tipo de compreensão de algum determinado fato. Naturalmente, a mineração de dados, olha para cá. Naturalmente, a mineração de dados, ela é sobre um fato. Você tem um monte de dados lá, um monte de dados. Você minera esses dados e ele traz um conhecimento de um determinado fato para você. Mineração está relacionada a fatos que estão acontecendo ou que podem acontecer. Pode ser algo que está acontecendo ou que vai poder acontecer. Porque você identifica o padrão antes. Aí você fala, cara, eu identifiquei aqui nessa mineração de dados que está tendo um monte de desvio de dinheiro de uma conta para outra. Está acontecendo, está acontecendo naquele momento. Mas pode ser que você identifique padrões que vão fazer com que, no futuro, aconteça, por exemplo, um desvio de dinheiro. Determinados padrões alertam você que determinada pessoa pode matar novamente por causa desses padrões minerados. Certo? Então, é importante que você lembre que a mineração de dados está associada a fatos que podem estar acontecendo e fatos que podem acontecer no futuro. Volta aí. Vamos lá. Então, a gente já falou da questão de número 2. Olha a questão de número 3. O termo Big Data se baseia, olha lá, se baseia em 5 vezes. Ou seja, o 5 vezes Vá-Vá-Va, né? Como é que é? Vá-Vá-V volume, né? Vá-Vá-V volume, Vá-V velocidade e valor, né? Que era... tem que lembrar. Beleza? Vá-Vá... Está vendo como é importante? Vá-Vá-V velocidade. Velocidade. Então, ó, vá de variedade, vá de valor, é isso? V de veracidade, velocidade, está faltando um aí. Vá, vá, vá valor e o quê? Vá, 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 vá valor e o quê? Vá, 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 velocidade e volume. Pronto. Está vendo? Eu criei um negócio aqui, mas não lembro. Mas vocês têm que lembrar. Olha lá, a Cris já colocou aí, ó. Vavá vê velocidade e volume. Vavá vê volume e velocidade. Tanto faz. Beleza? Para você lembrar. O que tem a ver virtuosidade? Nada. Vantagem? Nada. Tá bom? Vavá é variedade, não é isso? Variedade, valor, veracidade, velocidade e volume. Beleza? Tranquilo? Ok. Então a questão aqui está errada. Vamos lá. Veja, como a gente já combinou, nós temos aí uma hora de aula hoje, a aula de número 5. Quero agradecer a todos vocês por estar participando desse intensivo solidário. E uma hora grátis nós vamos ter aí. Nós vamos ainda continuar aqui ainda com a nossa aula, mas já sabe, a aula 5, se você quiser ver completa essa aula de mineração em Excel, vai estar o link disponível aí na descrição do vídeo para você adquirir por 5 reais e a gente vai postar essa parte final do vídeo. Uma hora gratuita, uma hora paga. Beleza? De 5 reais aí. Como eu falei para vocês, são 5 horas gratuitas, nós tivemos 5 dias de aula intensivos, 5 horas gratuitas. E caso você queira contribuir, né, porque todos esses valores vão ser para o meu projeto, eu tenho um projeto chamado de Eu Faço Acontecer, que tem algumas entidades, e a gente vai reverter para essas entidades. Por isso que é 5 reais só para exatamente ser solidário com as pessoas. Você me ajuda, eu ajudo vocês, e assim a gente vai ajudando outras pessoas também. Tá? Então quero agradecer vocês que já contribuíram. Hoje eu trouxe aqui para vocês... Hoje eu trouxe... Está na descrição do vídeo, viu gente, o link para vocês comprarem a continuação da aula. Claro que aqui ainda a gente vai continuar. A gente vai continuar ainda, tá? Ainda não acabou a aula, a gente ainda tem muita aula ainda para ver, tá? Deve ter ainda uns 20, 30 minutos ainda para ver, tá? Mas não acabou não. E na descrição do vídeo está aí o link para vocês. Também tem o link do meu Telegram aí, tá? O meu Telegram, se vocês quiserem entrar para participar do Telegram também, para ficar sabendo desses eventos gratuitos que a gente faz, está aí também. Agora vamos lá. Eu sempre trago essa parte aqui da aula para falar um pouco dos produtos também. Então, por exemplo, eu trouxe... Hoje eu trouxe três produtos que vocês podem adquirir com um preço muito abaixo do que eles são. Tudo bem? Então, por exemplo, eu estou lançando um produto que trabalha em cima dessas ideias aqui. Vamos lá. Isso aqui a gente já conhece, eu acho que vocês conhecem, que é o que o Pareto falava, né? É o que a gente fala do efeitos e causas, né? O que o Pareto falava era o seguinte, que 80% dos efeitos na administração pública vem de 20% das causas. Isso aqui traduzido para a gente, traduzido para a gente isso aqui, quer dizer que 80% das questões de informática estarão em apenas 20% do edital de informática. Aí você fala, é isso mesmo? É, pô, é o que o diagrama de Pareto fala e isso funciona muito bem. Olha para cá. Se você pegar o edital de informática, ele tem muitos tópicos lá. Não dá para dentro desses tópicos ele cobrar tudo, tá? Então, por exemplo, de segurança, você tem lá uns 4 tópicos de segurança. Ele não consegue cobrar uma questão de cada tópico. Vamos dizer que a nossa prova tenha 20 questões, 25. Não dá. Não dá para cobrar de segurança todos os tópicos. Uma questão de certificado digital, uma questão de assinatura digital, uma questão de vírus, uma questão... Não dá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai cobrar aquilo que naturalmente ele gosta de cobrar. Ele vai colocar uma questão ali de programa malicioso, ele vai colocar uma questão de assinatura digital. E isso em todos os tópicos. Por exemplo, em banco de dados. Não dá para ele cobrar uma questão de cada tópico do banco de dados. Então, 80% das questões... Coloca aí. 80% das questões de informática, isso vale para todas as matérias, vão estar apenas em 20% do edital. E se você souber qual é esse 20%? Se você souber qual é esse 20%, você vai fazer uma boa revisão final, porque você vai focar nesses 20% e se sobrar tempo, você estuda um pouco mais desses 80%. Então, por exemplo, esses 20% de banco de dados, de rede de computadores, eu fiz para vocês naquela aula. Rede de computadores. O que é mais importante? Rede de computadores é isso e tudo. O que é mais importante que a gente viu? Vou falar das camadas dos protocolos. Aqui. O que também cai muito? As camadas. As camadas aqui, 102%, que é 30%. E também cai muito as redes locais, sobre redes locais. Olha aí. Está aí. Os 20% que você tem que revisar melhor são esses aí. Está vendo? Esses aí. Então, o que eu estou falando é o seguinte. O edital de informática é gigante. A gente não sabe se essa prova vai adiar. A gente não vai ficar trabalhando nessa hipótese. Eu já te avisei. Depois você vai chorar. Depois você vai chorar. Se não adiar a prova dia 18, você vai chorar, porque você está com esse negócio na mente aí, de que vai adiar. Esquece esse negócio de adiamento. Trabalha na hipótese de ser dia 18. Se adiar, aí você dá graças a Deus. Opa, que bom. Bom, mas não fique com isso na cabeça. É a primeira coisa que eu vejo quando estou no chat, é que todo mundo falando de adiamento de prova. Você nem tinha que estar com isso na cabeça. Isso te atrapalha. Te atrapalha. Então, veja. Nessa reta final, o que eu recomendo para vocês? Revisarem. Bota aí na tela. Revisarem já o conteúdo desses 20%. Tá? 20%. É a revisão. Beleza? E 80% dos efeitos, então, da prova, das questões da prova, vão estar em 20%. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz foi isso aqui. Dentro dessa ideia aqui, eu criei esse produto aqui que os alunos estavam me pedindo. Já estavam me falando, professor, faz um produto de revisão. E aí, eu resolvi gravar o Essencial Black Informática Reta Final Inteligente. Por que é reta final inteligente? Porque a reta final vai ser com base nessa ideia, dos 20% e 80%. É? Dos 20% do edital. Eu vou focar nesses 20% naquilo que realmente eu acho que vai estar na prova. Vai ser um reta final inteligente. Vão ser 35 vídeos que eu vou gravar em 4 semanas. Então, toda semana, vão ter em torno de 10 vídeos para você assistir. 4 semanas. É um curso que eu vou gravar agora. Teoria e exercícios. E vai ter um PDF Express. O que é o PDF Express? PDF Express é um PDF mais resumido. Ou seja, um PDF só daqueles 20% que eu falei. Só daqueles 20%. Claro que eu vou colocar mais coisa. Por quê? Porque a gente sabe que desses 20% ainda pode cobrar um pouco mais. Porque tem aquelas questões que não costumam cair. Aquelas questões que ainda não caíram. Então, eu também vou colocar um pouco mais do que o 20%. Por isso que tem 35 vídeos aí. Porque eu posso pegar informações que não estão ali nas questões do CESP. Ter uma noção do que pode cair além. E colocar lá nesse PDF Express e nos vídeos. Vai ter orientação de resumo. Dizendo como é que você vai criar o resumo de cada matéria. Para você ler no último dia. Você lê o resumo ali antes de ir para a prova. Que vai ficar muito legal. E 4 simulados dessas 4 semanas. Toda semana vai ter um simulado. 4 semanas, 4 simulados para você treinar. Simulados elaborados. Não é simulado de CESP não, pelo amor de Deus. É o simulado que eu crio. Que eu crio com base no CESP. Achando que realmente vai ser aquilo que vai ser cobrado para a gente treinar. Tudo bem? Então é isso. Tá bom? É isso aqui. Que é o Black... O Essential Black Informática Reta Final Inteligente. Aí você fala. Pessoal, quanto é que é isso aí? Vamos lá. Veja. Se eu fosse cobrar mesmo o valor do produto, seria isso aqui. 169 pelo curso. Porque 35 vídeos é igual o meu curso... Eu tenho um curso de exercícios que é o Eleveito. O curso Eleveito é 169 reais. E ele tem aproximadamente 35 vídeos também. Então seria mais ou menos isso. O PDF, se eu for vender separado, vai ser 99 reais. Orientação de resumos vai ter 89,90. Tudo bem? E 4 simulados, 79,90. Se a gente fosse colocar tudo no papel aqui, daria 439,60. Tá? O valor do curso seria esse aí. Claro que não vai ser esse. Tá bom? Não vai ser esse. Vai ser esse valor, ó. 199 em até 10 vezes sem juros. Só que pra vocês que estão aqui, eu tô fazendo o lançamento agora. Pra vocês que estão aqui, esse valor de 199 também não vai ser. Vai ser pra outras pessoas que comprarem depois. O valor do produto vai cair muito. Muito mesmo. Muito, 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 muito mesmo. Olha aí. 99,90 reais. E você pode dividir em 10 vezes. Só hoje. Quando eu falo só hoje, já sabe, né? Até amanhã, meia-noite. Até amanhã, meia-noite. Porque já passamos de meia-noite. É, então é até hoje mesmo. Já é meia-noite. Hoje, até meia-noite de hoje. Então, ó, só hoje, 99, você não compra nem dois Big Mac, né? Pra você passar no concurso da Polícia Civil, tranquilo, e garantir a parte de informática. Tá bom? Então, o link tá na descrição. Você tem aí 24 horas pra adquirir esse valor aí. Um curso totalmente novo, gravado aí agora, nessa véspera de prova, pra ajudar vocês aí. 99 reais. Beleza? Então, ok. Depois, vocês também podem ver esse produto, o link tá aí na descrição, ó. Que é o Jornada Final Eleveito, Revisão em 20 Dias, de 299% e 99. Quatro matérias. Contabilidade, informática, contabilidade informática, gramática e... Eu acho que é estatística, se eu não me engano. Depois vocês vão ver aí na descrição do vídeo, que também eu trouxe essa promoção de 299 pra vocês. Só exercícios focado no concurso da PCDF. Não é igual outro lugar aí que tem os vídeos reaproveitados, não, tá? Beleza? E o Meta 20, que a gente lançou aí, que foi a minha consultoria de 20 metas em reta final. Quem quiser participar, tem o link aí também na descrição. Eu tenho duas vagas pro Meta 20. Tem o link na descrição explicando. Vamos lá, Data Warehouse. Chega de jabá, vamos lá. O que é um Data Warehouse? Um Data Warehouse é um armazém de dados. Então você vai primeiro lembrar que Data Warehouse é um armazém de dados. Pra você fazer a mineração de dados, gente, Lembra, você pega os dados do Big Data, são muitos dados no Big Data. É uma variedade muito grande de dados. Estruturados, não estruturados. Você pegar os dados direto do Big Data e fazer a mineração, não dá. Não dá pra fazer isso. Pra você fazer uma mineração, você tem que trabalhar dados que são fatos, que estão acontecendo na organização. Você não pode simplesmente pegar os dados lá do Big Data e minerar de lá. Não pode. Você tem que colocar esses dados em um padrão que apresente fatos pra que você possa fazer a mineração. Ponto aí na tela. O Data Warehouse, que é o armazém de dados, ele é uma das etapas. Tá? Ele é uma das etapas. Veja, olha pra cá. Imagine esse banco de dados aí. Imagine esse banco de dados. Esse banco de dados aqui é o banco de dados que vocês aprenderam na primeira aula. Um banco de dados relacional. Um monte de tabela relacionada. Aí tem a tabela produto, produto departamento, produto família, cliente, cidade. Tá vendo? Lojas, vendas, vendas do produto. Isso aqui é o que eu chamo de banco de dados transacional. Isso é o banco de dados de uma empresa, um banco de dados transacional. O que é um banco de dados transacional? É o banco de dados que é usado nas operações daquela organização no dia a dia. Então, por exemplo, fiz uma venda, registro no banco de dados. Cadastrei um produto, registro no banco de dados. O produto não tá mais na prateleira, vou lá e apago. Então, todas as transações da empresa, transações do dia a dia, que são registradas naturalmente pelos atendentes, pelos vendedores, eles são chamados dados transacionais. Então, esses dados transacionais são armazenados no banco de dados tradicional, no banco de dados relacional que a gente aprendeu naquela primeira aula, em tabelas. Só que essas tabelas aí não respondem essas perguntas. Quais perguntas? Quantas vendas tivemos por loja? Volta lá. Isso aqui vai me responder quantas vendas eu tive por loja? Não, eu ia ter que chegar aqui na tabela de vendas de produto aqui, e sair contando quantos produtos venderam e de qual loja é. Eu ia ter que fazer uma bagaceira aqui pra descobrir. Qual loja vendeu mais em agosto? Você vai olhar lá, qual loja vendeu mais em agosto? Você vai ter que verificar o número de vendas e qual loja tá relacionada. É horrível. Tivemos quedas nas vendas? Qual loja teve quedas nas vendas? Então, esses dados aqui, presta atenção, esses dados do banco de dados transacional, eles não são suficientes pra responder essas perguntas aqui. E essas perguntas quem naturalmente faz? O pessoal da área estratégica, o pessoal da área do marketing, o pessoal da área de alta direção. O pessoal da alta direção quer esses dados aqui. Só que a empresa só tem esses dados transacionais. Esses dados transacionais não respondem essas perguntas. E aí, quais são os dados que vão responder essas perguntas? O Data Warehouse. Enquanto o Data Warehouse armazena fatos, olha aqui, o Data Warehouse armazena fatos que aconteceram na organização, os dados transacionais armazenam só transações da organização. Então, olha pra cá. Nós temos dois bancos de dados no Walmart. O banco de dados transacional que registra os produtos, as vendas, carrinhos de compra, vendas na internet. Esses são os dados transacionais do Walmart. E nós temos o Data Warehouse do Walmart, que armazena dados de fatos que aconteceram. Tipo, esses dados, de fato, seria, por exemplo, quantas vendas teve no Walmart de Brasília? Quantas vendas teve no Walmart dos Estados Unidos na cidade tal? Ela superou a outra cidade tal? Quantos homens compraram no Walmart no mês de fevereiro? E no dia das mães? Essas perguntas que são fatos que estão acontecendo, o banco de dados transacional não vai responder. Então, eu tenho que pegar os dados transacionais e transformá-los em Data Warehouse. Bota na tela. Pra criar um Data Warehouse que fala de fatos, beleza? Eu tenho que fazer isso aqui. Pra criar um Data Warehouse na empresa. Eu vou pegar todas as fontes de dados da empresa, um arquivo de planilha eletrônica da empresa, um arquivo que tem no CD, o banco de dados da empresa, o banco de dados transacional. Vou pegar informações diversas da organização, dados de tudo. Dados de planilha, dados de CD, pego todos esses dados e transformo antes de colocar no Data Warehouse. Eu transformo através desse processo, ETL. O que é ETL, basicamente? Eu vou extrair somente os dados, esse é de extração. Eu vou extrair somente os dados que me interessam ali. Na planilha tem um monte de coisa, eu não quero tudo, eu só quero a coluna que me traz determinadas informações. Eu apago as outras colunas. No CD tem um monte de foto de produto. Eu não quero foto. Então eu tiro essas fotos. Eu vou extraindo, a primeira fase aqui é a extração. Eu vou extraindo só o que eu quero da fonte de dados. Depois eu tenho que fazer o T. O T é a transformação. Eu vou pegar esses dados, esses dados que eu extraí da fonte de dados, e vou transformar. transformar, colocá-los em um padrão. Aí você fala, como assim, professor? Vamos lá, eu peguei da planilha, datas de aniversário. Eu peguei do banco de dados aqui, datas de aniversário também. Só que a data de aniversário da planilha está assim, 10 de 1 de 82. Está com ponto. E no banco de dados está com barra. E ainda está com um ano em 4 dígitos. Então, na hora da transformação, eu tenho que colocar no padrão. Eu tenho que tirar essas barras, ou colocar essas barras nesse aqui. Tem que ser tudo do mesmo jeito. Colocar no padrão. Essa é a fase de transformação. E depois vem a fase de carga. Esse L é a carga. Carga no Data Warehouse. Então, veja. É de extração, T de transformação, L de carga. É para dar a carga no Data Warehouse. Então, depois que eu fiz esse processo, vem tudo para o Data Warehouse. E aí, eu posso fazer a mineração de dados. Está vendo? Eu só posso minerar dados quando eu tenho fatos para minerar. E quem traz esses fatos é o Data Warehouse, da organização. Eu não posso minerar diretamente no Big Data. Eu tenho que pegar o Big Data e todas as fontes de dados, fazer o processo de ETL, que é extrair aquilo que eu quero, transformar, colocar no padrão e dar a carga no Data Warehouse. E depois eu faço a mineração de dados. Descubro padrões nesses dados, fatos do Data Warehouse. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui direto. O Data Warehouse é um armazém. Está vendo aqui? É um armazém. É um banco de dados extenso, com um grande volume de dados. É uma cópia dos dados transacionais, mas de forma estruturada para consultas e análises. Tudo bem? Enquanto o banco de dados normal é para transações, o Data Warehouse é para análise de dados. Você vai fazer a mineração de dados em cima do Data Warehouse. Tudo bem? Conceitualmente, o Data Warehouse só será usado para leitura dos dados, só para você consultar, pois ele é um armazém de históricos que acontecem, históricos de fatos que acontecem dentro da organização, não podendo sofrer modificação. O Data Warehouse, ele é não volátil. Não pode ser alterados os dados, só consultados. Tudo bem? mas criar novas versões das informações. Então vamos lá. Diferença dos dois tipos de dados. Banco de dados é mais para trabalhar com funcionários. Os funcionários inserem dados, removem dados, excluem dados. E o Data Warehouse é mais para gestores, administração, marketing. Beleza? Então, se tratando, olha para cá, se tratando da polícia civil, quando vocês vão registrando as ocorrências, vocês vão registrar ocorrências, vocês vão ser agentes de polícia, vai atender lá o pessoal na delegacia. Vocês estão registrando ocorrências no banco de dados transacional da polícia civil. Só que tem o pessoal da área de análise de dados que analisa dados para descobrir um fato, minerar dados por causa dos fatos no Data Warehouse da polícia civil. vai ter uma tabela de fatos dentro do Data Warehouse. E aí, os analistas de dados lá, que você também pode cair nessa área, já que você está estudando isso, eles não analisam dados no banco de dados transacional, no banco de dados que registrou a ocorrência. Eles analisam dados depois que esses dados são transformados no Data Warehouse e aí eles fazem a mineração em cima do Data Warehouse. Volta lá. Tarefas rotineiras e operacionais no banco de dados transacional. Data Warehouse é para decisão estratégica. Transações, banco de dados. Análise de dados, Data Warehouse. Aplicacional, orientado a temas, ou seja, orientado a temas relacionados aos fatos. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu cair na prova essas palavrinhas aí, OLAP e OLTP, você vai lembrar que sempre que falar OLTP é o banco de dados transacional. Você vai lembrar desse T aqui. Transacional. Então, esse aqui é o transacional. Pode ver que o cara consegue inserir dados, consegue ler dados, consegue inserir dados, consegue alterar dados. O OLTP, naturalmente, ele está voltado à inclusão, inclusão, edição e exclusão. O banco de dados transacional, ele permite tudo isso aí, porque são transações do dia a dia. Agora, o OLAP, você vai lembrar do A de Analytics. Análise. Esse aqui, você vai lembrar de análise. OLAP é análise. e análise de dados. Então, aqui nós estamos falando do Data Warehouse. Essa sigla representa o Data Warehouse. E aí, você vê que o cara só consulta. Pela setinha, ele só consulta. Ele não inclui e nem altera. O Data Warehouse é só para consultas. Ele é não volátil. Ele não permite alteração na base de dados, porque o objetivo dele é guardar histórico. Histórico. A Deise perguntou até que dia pode usar o Essential Black. O Essential Black é até o dia da prova. Até o dia da prova. Beleza? Ou seja, na verdade, vai ficar 180 dias. Se a prova for adiada, até o dia da prova. Se ela não for adiada, 180 dias para frente. Mesmo depois da prova, você pode usar. Serve para escrivão só algumas partes, porque tem Python que não cai na escrivão, banco de dados que não cai na escrivão, mas dá para estudar também um pouco sobre ele. O que eu estou lançando é de agente, tá? Então, OLAP serve para consulta. Não volátil, porque não pode alterar. Guarda o histórico dos dados, os históricos dos fatos. Tá bom? Vamos lá. 3. ETL é definido como processo de descobrir padrões, associações, mudanças, anomalias e estruturas em grandes quantidades de dados armazenados ou em repositórios de informações gerais dentro do data mining. Veja, esse conceito é de ETL? Não. ETL é uma das fases para dar carga dos dados, transformar os dados transacionais em data warehouse. Isso aqui não é o conceito de ETL. O conceito aqui é de data mining. O conceito é de mineração de dados. Veja, mineração de dados é definido como processo de descobrir padrões, associações, mudanças, anomalias e estruturas em grandes quantidades de dados armazenados. Ou seja, ele está falando que você pode fazer a mineração em um Big Data. Claro que não é tão viável fazer direto em um Big Data. ou em repositórios de informações gerais dentro do Data Warehouse. Poderia ser isso. Então, a questão está errada. Substituir os conceitos aí. Tá bom? Questão 4. Um Data Marte é uma reunião de vários Data Warehouse a fim de fornecer visão mais ampla dos dados. Veja, Data Marte é o seguinte, o Walmart, ele tem uma grande empresa, uma grande estrutura com vários departamentos. As vezes, você analisar uma estrutura de Data Warehouse para o Walmart inteiro, sendo que você só quer usar os dados do Market, não seria ideal. Olha pra cá. Olha pra cá. Você pega o Big Data do Walmart. Aí você pega todos esses dados e transforma num armazém de dados. Você pega dados e dá carga no Data Warehouse. só que tem muitos dados ali que você não precisa. Por exemplo, às vezes você não quer usar todos esses dados, você quer usar só a parte de Market. Então, o que você faz? Ao invés de criar um Data Warehouse gigantão, grandão, o Data Warehouse seria o todo do Walmart, você cria Data Marte pequeno. Data Marte seria o Data Warehouse de cada departamento. Um Data Warehouse para o Market, um Data Warehouse para o Financeiro. O Data Marte são pequenos, então coloca aqui na tela, só pra você entender. O Data Warehouse é tudo. Isso aqui é o Data Warehouse. É tudo. É a empresa toda. E aí, cada departamento teria um Data Marte. Um Data Marte para o Financeiro, um Data Marte para o Market, porque aí ficaria melhor. Melhor analisar os dados só daqui para o Market, só daqui para o Financeiro. Você pode fazer isso, tem gente que faz isso. Então, aqui um Data Marte é uma reunião de vários Data Warehouse? Não, é o contrário. Um Data Warehouse é uma reunião de vários Data Martes. o Data Warehouse vai fornecer uma visão mais ampla, uma visão da empresa toda. E o Data Marte é uma visão só do departamento. Data Marte do Market, Data Marte do Financeiro, tudo bem? Tranquilo. Então, essa questão está errada. Cinco, em corporações que possuem diversos departamentos, a implementação de Data Marte facilita a disseminação das informações por todos os departamentos. Vamos lá. Você tem diversos departamentos. Aí, quando você implanta Data Marte, facilita a disseminação dessa informação. Vamos lá. Data Marte está aqui. Data Marte está aqui. Data Marte do Market. Quer dizer que é só para o Market. Data Marte do Financeiro. Quer dizer que é só do Financeiro. Então, o Data Marte ele não dissemina informação por todos os departamentos. A informação ela é disseminada no departamento dele. Data Marte só vai disseminar informação aqui. Não vai disseminar informação para o Financeiro. Cada um com o seu Data Marte. Então, aqui seria o mais correto colocar o Data Warehouse. Data Warehouse que sim, é um todo, tem uma visão geral, visão de todas as empresas. Tudo bem? Tranquilo? técnicas ou métodos de mineração. Essa parte já vai ficar para a parte 2 da nossa aula. Já deu uma hora de aula aí, praticamente. Eu acho que já deu mesmo certinho uma hora de aula. Quero agradecer vocês pela presença de novo em todas as aulas. Quem esteve aí na aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Quer dizer que está focado realmente na aprovação na Polícia Civil. Agradeço muito quem contribuiu. Ainda dá tempo de contribuir. Tem aí o link para comprar todas as aulas. Depois, se vocês quiserem digitar lá, aula 1, lá no Estúdio Aulas vai aparecer. Quem quiser contribuir, fique à vontade. Vocês têm até o dia da prova para assistir essas aulas aí e revisar o conteúdo. Espero que tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo bem difícil de se lembrar na hora da prova. A gente tenta facilitar aqui de todas as maneiras. Quem tem o curso completo, por exemplo, de informática, vai ter muitas aulas de mineração de dados, mas essa aqui já ajuda bastante porque eu estou indo direto no foco daquilo que é mais cobrado. Essa parte de técnicas, olha aí na tela. Essa parte de técnicas, vai falar dessas técnicas de classificação. A gente fala basicamente de duas aqui, que é agrupamento e classificação, que são as duas mais cobradas. Aqui, quando vocês aprenderem essas técnicas aqui, eu coloquei tudo bonitinho para a gente aprender, mas não dá tempo. Vai ficar para a parte 2. vocês vão aprender, por exemplo, a resolver essa questão aqui. Aqui eu até mostro a mancha de criminalidade em Santa Catarina, isso aqui é tudo mineração de dados. Então, nós vamos aprender isso aqui ainda, vamos resolver questões como essa da Polícia Federal da última prova, que fala sobre aprendizado de máquina, nós vamos resolver também no restante dessa aula. Está tudo aí. Beleza? Então, quero agradecer vocês, não esquece, e se você quiser o Essencial Black, por aquele valor 99, é só até meia-noite de hoje, não vacila. E se tiver pessoas interessadas, pessoas que você conhece, cara, manda o link, essa galera vai gostar, e não é curso de reaproveitamento de aula, como falaram aí no chatzinho. Os outros cursos, tudo reaproveitamento de aula, não é curso focado. Eu não vou falar o nome do curso aqui, mas vocês sabem, é um que tem uma coruja. ele está reaproveitando aulas de outros cursos. Não é focado. No Estúdio Aulas eu estou focado mesmo para a prova da Polícia Civil. Eu falo da Polícia Civil na aula. Você vai ver na aula, por exemplo, se você comprou o meu curso completo, eu falo da Polícia Civil. Quem já comprou sabe. Quem comprou ele, eu falo da Polícia Civil, eu falo exatamente como é usado na Polícia Civil. Não é curso de reaproveitamento de aula. É diferente. Às vezes a pessoa vai, é famosinho, é um site famosinho. Quero ver o resultado na prova. Beleza? Galera, boa noite para vocês. Muito obrigado. Vocês são demais. Vocês estiveram comigo desde a primeira aula. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê por aí. Não deixa de seguir lá no Instagram, arroba prof. Leomatos. Nós vamos falando. Devemos ter outros eventos gratuitos aí para frente. Fica com Deus aí, gente. Muito obrigado mesmo pela participação em todas as aulas. E a gente se vê nessa preparação aí rumo à Polícia Civil. E aí E aí E aí E aí E aí